Na paz de 22 anos, ô equipe, pra falar de outra coisa né? Uma criança de 4 anos e uma mulher grávida ficaram feridas em um acidente entre dois carros na BR-259 próximo à rotatória do bairro Morado do Vale 3, aqui em Governador Valadares. Segundo as informações, um dos condutores precisou frear e o veículo rodou na pista após os freios travarem atingindo o outro automóvel que seguia em sentido contrário. Neste veículo estava uma mulher grave e duas filhas dela né? Olha só gente, uma das meninas que estava em uma cadeirinha no banco de trás sofreu um corte no nariz, ainda bem que estava na cadeirinha né? Ainda bem né? É, ela sangrava muito e foi socorrida junto com a mãe para o hospital né? Para o pronto socorro né? Para o pronto socorro de atendimento aqui do Governador Valadares Juntamente com a mãe né? Para os procedimentos ali próximo da minha casa né Jarão? Um trecho em que tem uma reta né? Vem de uma rotatória, aí retoma a velocidade É bastante cuidado viu gente, nesses trechos viu? Bastante cuidado, bastante cuidado É, costuma ter animais por aí também soltos né? É É